E tamo de volta com mais Dragon Age Awakening, bom, vamos continuar de onde paramos aqui, a gente tinha pego a missão da Inês, que é essa maga aqui, de encontrar umas plantas que ela pediu, né, uma espécie de semente, e a gente tem que entregar um monte de quests antes de avançar com a história, a Madcap, a última das estátuas tá aqui, que era aquela quest de pegar as 8 inscrições. Bom, a gente agora pode voltar, entregar a quest, as quests lá em Amarantini, né, e só temos que achar primeiro a... Ah, Granite Depósito, ah, isso a gente já pegou, a gente tem que achar a semente que ela pediu, né. Ah, tá pra cá, nossa, tá pra cá, eu nem procurei, Northern Prickleweed Seeds, é aqui, nossa, mas como que eu... Nossa, que cagada, hein, tá bom, vamos lá. A gente vai voltar em Amarantini, provavelmente, entregar as missões, né, e depois vai voltar pra cá, pra poder fazer as missões que a gente tem pra fazer nas ruínas élficas, né, e resgatar a irmã da Velana. Velana, Velana, Velana. Ah, vamos lá, Inês, achei tua raiz, tua semente. Achei aqui, ó. Aê, completamos a quest. Inês, Inês, está indo para Cumberland, para se reunir com o Colégio dos Magos, legal. Legal, agora é o seguinte, vamos voltar para Amarantini e entregar as quests que ficaram faltando, porque eu não sei se elas vão sumir conforme a gente avança na história, tá. O que você fez foi errado. Você tem que fazer amedas. E para quem eu fazer essas amedas? Esses humanos são mortos, se você se lembra. Você tem que fazer amedas aos humanos. Foi a sua condenação da sua raiz que levou à sua folha. Eu não esperaria que isso ocorre em algum momento de novo. Caramba, o Justice meteu o pau aqui na Velana, né? Assassina. Bom, vamos lá. Vamos estar voltando para Amarantini antes de ir para a Video Skip. Ou a gente vai para a Video Skip primeiro? Vamos para Amarantini entregar as quests que a gente pegou. Vamos lá. Opa! Emboscada? Cheia de bandido. Congelei todo o mundo. Nossa. Caramba. Eu não sabia que o jogo ainda ia ficar atacando emboscadas na gente. Não, é melhor do que o jogo ainda. Pensei que ia chegar uma hora que não ia ter mais nada para a gente enfrentar. Acho que eu vou só jogar fora uns negócios aqui. Soul Rot Coaching. Isso é veneno do Nathaniel. É para ele usar, mas eu não uso. Eu não sou Assassin. É para meio que eu e ele utilizarmos. Se eu tivesse um boneco Assassin, eu estaria usando. Filho da mãe me stunou. Vou te matar, desgraçado. Você vai morrer aqui. Congela. Filho da mãe, hein? Filho da mãe. Large sack. Caixa. Olha! Vários itens bons aqui. Eu vou pegar para vender, tá? A gente vai estar voltando para a videoscape. A gente vai ver essas paradas aqui. Vamos entregar primeiro as quests. Aê! Já tem um monte de missão para entregar, doido. Queria saber por que apareceram esses bandidos na estrada. São simples bandidos ou esses caras estavam me procurando, hein? Vem cá, Mervis. Esse é o cara das caravanas, né? Você está voltando. Você tem alguma notícia? Foi um elfo que emboscou suas caravanas. Foi um elfo que fez isso? Caramba! Eu não entendo. Eu falei que foi a Velana... Por que? Não importa. Eu já lidei com ele. Sério? Oh! Oh, isso é uma maravilhosa notícia. Eu espero que os culpritos tenham sido levados à justiça. Será que eu falo para a Velana falar com ele? Gostaria de dizer algo, Velana? Não. Eu gostaria de ir. Ah, um... Oh, um salve, minha senhora. Mas, provavelmente, eu tenho você a agradecer também por... Um... Urgente de ir, não se abençoe. Eu... Um... Sim. Eu prometi uma donação, não é? Aqui. Pega isso. Com o comprimimento da equipe da merda. Olha. Fica com a grana. Eu vou ser bonzinho. Será que a Velana vai ficar triste comigo? Ih, ela desaprovou. Menos quatro. Bom. Culpa dela. Resolveu matar todo mundo, é teu problema. Vamos entregar as quests do cara daqui, do Kendrick. Então, bom ver você de novo. Parece que eu te dou uma recompensa, não é? Sim, claro. Pronto. Acho que todas as missões daqui da cidade estão feitas já. Ah, isso aqui é da Chantry. Isso aqui é da igreja. Tem que levar a Living Wood pra igreja que eles pediram. Ah, é? Toda vez que a gente vem em cidade ou local, tem diálogo, né? Árvore. Opa. Caramba! Ela é muito chata. Vamos lá. A natureza sempre acha seu caminho. Então você nunca ganhou um cajado? Ah, ela gostou. Mais dois. Ela me respondeu com ignorância. Que mulher estranha, bipolar. Que mulher esquisita. Beleza. Todos os meninos são o trabalho de nossas mãos. Dez os mais escravos aos mais ricos. Beleza. Eita, nem a Velana nem o Enders gosta quando faz quest pra igreja. Mas a gente fez. Não tem mais nenhuma quest aqui na cidade, galera. Eu vou... Provavelmente não tem. Provavelmente não tem quest aqui. Vamos estar voltando em Video Skip pra entregar umas paradas lá. E... Provavelmente entregar pro Wade aquele pedaço de árvore que a gente catou também, né? Tem muita... Tem umas coisas pra gente fazer lá. Entregar uns presentes pros Companions também pra liberar uns diálogos. Let's go. Olá, anão. Encontrei o granito nas Wending Woods. O quão importante é isso? Você não pode negar o seu poder. Se a vigil derrubar, onde vai deixar seus lãs? Merchants e farmacêuticos não são muito contra uma armada de Darkspawn. Tá bom. Os soldados vão pra lá. Obrigado, Commander. A vigil não vai cair, eu sinto. Beleza. Video Skip. Tá com a sua fortaleza... É... Forte, agora com granito, né? E aí, o Mestre Wade? Sim, Commander? Eu encontrei essa casca de árvore antiga. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, o que é a árvore antiga? Eu não sei exatamente. Os Elves da Délice são tão brancos sobre compartilhar. Se eu puder experimentar com isso, eu poderia fazer uma mão. Ou uma espécie. Sim. Eu não consigo fazer isso agora, você entende. Aqui tem uma lista de materiais que eu preciso. Eles podem ser um trífalo difícil para vir, mas você tem que achar. Ok. Ok, ele pode fazer um escudo ou um arco. Ruby, Cat Gut, Oil. Pera aí. Cat Gut, Oil. Eu tenho Ruby aqui. Ruby. Ih, rapaz, eu tenho as coisas para fazer. Pera aí. Eu acho que eu tenho como fazer. Oil, Cat Gut, Flawless... Ah, Flawless Ruby. Será que eu vendi? Pera aí. Eu acho que eu não vendi. Eu acho que esse Flawless Ruby é um item de... Não. Deixa eu ver, mano. Eu tenho Flawless Diamond. Mas eu não tenho Flawless Ruby. Será que eu vendi para esse cara? Talvez eu tenha vendido, tá, galera? É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade eu ter vendido as coisas. Vamos vir para cá, para dentro? Ah, tem diálogo na estátua. Ah, ela tá falando da Andraste, né? Olha, observação interessante, né? Será que a Andraste concordaria em ver os seguidores dela aprisionando magos? E não seria o mesmo se os deles pudessem ter poder também? Ah, louco. Caramba! Ela... Maluco, a Vellana é uma mulher ruim. Tá bom, vamos entrar aqui. É o seguinte, galera. Eu vou guardar umas paradas aqui. Coisas que eu simplesmente não vou usar. Depois eu vou vender o Flawless Ruby, que é da missão. Provavelmente eu tenho... Eu vendi. Eu vou vender essas runas aqui, porque eu vou usar depois para fazer as coisas. Provável que eu vou fazer tanta coisa, doido. Eu preciso dos negócios aqui, os materiais. Deixa eu ver se não tem diálogo, né? Com Vellana... Não, não tem. Bom, vamos lá. Vou estar salvando aqui antes da gente voltar lá para... Para Silverite Mines, que é o lugar que a gente vai ter que ir. E... É isso. Talvez o Flawless Ruby esteja aqui. Você precisa de alguma coisa? Vamos lá. Deixa eu ver as coisas do cara. Não, não tem nenhum Ruby aqui, não. Talvez o Flawless Ruby eu pegue... Com outro... Em outro local do jogo. Não pegue aqui. Se estiver com a embaixadora. Deixa eu ver. May I be of service? Certainly. Vai ser uma daquelas coisas que eu vou ter que procurar em tudo quanto é NPC do jogo. Porque eu simplesmente não... Eu simplesmente não... Não sei se eu vendi ele. Ou eu tô cego, né? Olhos, Muggler Cat, não sei o que, não sei o que. Ela não tá aqui. Simplesmente não tá aqui. O Flawless Ruby. Eu devo ter vendido. May I be of service? Deixa eu vender esses itens merda pra ela. Arco ruim. Elmo ruim. Beleza, deu espaço. Eu tenho que vender... Eu vou guardar os anéis aqui agora. Menos o da Morrigan. O da Morrigan vai ficar comigo, que é a da nossa esposa, né? Bom, vambora. Velana. Sigrun. Sim. E Justice. Sim. Eu vou tá levando a Sigrun, porque eu gosto da Sigrun, e faz um tempo que ela não sabe. Eu acredito que o determinamento é innecessário. Por os Criadores. Isso de novo? Caramba, o Justice tá... O Justice tá sendo bem perverso com ela, né? Tipo... Quer dizer... Ela matou gente, né? Aê. Tamo aqui na porta. Vamos embora. Vou dar mais um save pra não crashar, porque esse jogo gosta. Vamos lá. Uma mina. Ah, os talentos da Sigrun, né? Não coloquei. Coloca aqui destreza. Pega aqui esse talento aqui. Weak points. Vamos lá. Scroll. A carta de um mineiro. Vamos lá. Tá, Deus. É muito perigoso trabalhar aqui. É claro. O dinheiro é bom. Mas tem algo que não para de me arrumar problema desde que invadimos as ruínas. Os trabalhadores aqui ficam pegando no pé do pobre Horácio. Ele ouve vozes chamando o nome dele. Quer dizer, Horácio... Os trabalhadores falam do tal do Horácio que ouve nome chamando o nome dele. E depois teve aquele incidente com o ensopado. Um olho dentro do ensopado. Algo não está certo, tá, Deus? Ah, e tem aquele carbúnculo no meu pescoço de novo. Eu juro que isso é maldição de Tevinter. Metade dos homens já saíram. Eu vou embora hoje com o próximo grupo. Podemos achar trabalho em qualquer outro lugar. Essa não é a única mina de Ferelden. Call. Caramba, mano. Que lugar amaldiçoado, hein? 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 O que eu quis dizer? Eu me desculpe por o que eu devo fazer. Eu não desejo ser seu inimigo. Mas agora não é o momento para isso. Rest. Maluco! O cara capturou a gente. A irmã dela. Eles vão voltar para te ver. Você tem que correr. Caramba! Diz o que está acontecendo. Eu não sei nada. Mas pegue essa chave. Ela abriu uma chave na sala do emissário. Talvez você encontre algumas respostas lá. O que é que tem no baú? Eu... eu não sei. Eles estão vindo. Você tem que ir. Para encontrar um caminho fora das minas. Por favor. Eu não posso simplesmente deixar você. Serrani! Espera! A irmã dela doido. Bom. Fomos capturados. Nossos itens todos foram pegos. Pelo arquiteto. É arquiteto o nome do cara, né? Tá aqui na chave. Caramba! Vamos se bufar então. Pronto. Bufa todo mundo. Ela deu a chave para a gente. Eita! Vai tomar gelo. Eu posso estar sem item. Mas eu ainda dou um dano fudido. Ahn... chave da cela. Eu não vou pegar os itens dos bichos não, tá? Eu vou estar só pegando... Eu vou estar só pegando o que é importante para a gente só. Não tem como passar por aqui. Tá fechado. Magia. Aqui não há. Aqui não tem nada. Corpo do anão. Uma pedra aqui. Frost Shock. Cara, todos os meus itens sumiram, mano. Será que eu perdi todos? Tudo. Até a poção desapareceu, galera. Fudeu! Livros. Ah, fila arquiteto. Isso aqui é para o Enders. Isso é um presente para o Enders. Eu estou sem... Eu estou sem nartênio. A Sigrun não abre isso aqui. E ela abre! Uai, por que a Sigrun não abre? Se o baú... Ela não tem nenhum ponto. Carai. Página do arquiteto do... Jornal. Jornal do arquiteto, né? O Seeker coletou dois elfos. Macho e fêmea. O resto morreu defendendo o acampamento deles. Infelizmente, mais um preço pequeno a pagar. O macho, desde então, bateu sua cabeça na parede. Estranho? As criaturas vivas não buscam pela sobrevivência? O Seeker confessa que ele fez mais do que simplesmente coletar os elfos. Ele encontrou os elfos e os humanos em algumas circunstâncias. Então, ele exacerbou o conflito fazendo com que os humanos parecessem responsáveis pelos dois elfos. Ah, então foi alguém amando desse maluco que capturou a gente, o arquiteto. Que fez os elfos se matarem e os humanos. A elfa feminina desenvolveu um vínculo com o guarda dela. Muitos dos outros discípulos parecem ser atraídos por ela. Ahn... O Seeker diz que o nome dela é Serani. Talvez eu deva falar com ela. Talvez ela entenda. Caramba! É a irmã da velana. Notas do experimento. Ahn... Esses são escritos soltos em um pedaço de papel. Mal... Muito mal. Difícil de decifrar. Ahn... O que aconteceu... O que acontece quando os deuses antigos perecem? Ahn... Será que a música morre com eles? O sangue é a chave. O sangue é sempre a chave. A elfa mulher está acomodada. Ahn... Permitindo que eu tire sangue dela para o meu trabalho. Talvez ela pense que eu vou soltá-la se ela cooperar. Meus discípulos relatam que outro elfo está destruindo tudo na floresta. Matando humanos buscando vingança pelo que fizemos com a raça dela. Só que ela não... Ela não viu que foi o Seeker que enganou ela. Bom, vamos deixar... Vamos manter isso sem que a Serani saiba. Se ela... Se ela estiver chateada, talvez ela pare de cooperar. Talvez eu deva matá-la enquanto ela durma. Maluco? Que cara doido esse... O que é isso aqui? Um puzzle. Tá, eu acendi dois ali. Consegui? O que tem que fazer aqui doido? Ah, acho que é para apagar. Vamos ver. Rapaz Um acende ali Esse aqui troca o fogo de lugar Esse aqui troca o sangue Troca o fogo pra lá Troca de novo Vamos ver Troca aqui Troca de novo Não Volta pra cá Vamos ver Consegui? Não, não consegui não Cara, que puzzle esquisito Vamos ver Ah, consegui agora Carai, que estranho Que negócio estranho, né? Beleza Eu não vou pegar as coisas dos bichos Se eu consigo lutar Vou pegar só as minhas É um baú aqui, ó Nossa, quanta gente morta Roubi Uma roupa Um arco roubado Eu vou pegar o de baú Porque parece bom Não tem ninguém que usa arco aqui também, né? Tem esse problema Ó Ó Ok Ok, tem vários Dark Spawns ali embaixo Se eu usar balista, eles morrem Matamos Só ficou um grandão vivo Ok Ok, ficou um vivo Vou paralisar Vou enfraquecer Não toma debuff Agora tomou Maluco É muito soco na cara Grey Warden Helmet Isso aqui é tudo nível 1, cara Não vou usar nada disso Não vou ficar catando lixo, não Tenho preguiça De ficar catando lixo dos personagens Eita, ferrou Será que eu consigo paralisar ali? Rapaz Paralisamos tudo Todo mundo Todo mundo tomou Na Na Jabiraca O que é isso? Uma porta secreta? Pilha de livros A pile of books Olha Isso aqui é item bom Um elmo nível 9 Pra Rogue Tier 9, né? Cara, a gente tá matando Os Dark Spawns no soco Não precisa de nada De útil Eita Caramba, os itens da velana Não são os itens da velana? Caramba, doida São os itens dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah lá Agora sim a velana vai matar os outros Agora ela vai ajudar a gente Hum Shiny Malakita Uma quest Kenan Quem você é, maluco? Você é o comandante Eu não esperava Te conhecer aqui Eu conheço você, doido Ahn Você me conhece? O que os Dark Spawns estão fazendo? Coitado Coitado Caramba Ele tá com as pernas quebradas Eu não vou conseguir ajudar ele Eu prometo que eu vou fazer isso por você Ela vai saber que o que ele fez Não foi em vão Coitado A velana é muito escrota, né? Tratou mal o cara morrendo Eu não gostei de você, velana Você é uma mulher que eu não gosto Você é uma mulher nojenta Você é uma mulher ruim Tomara que morra sozinha Escrota do caralho Cheia de estria na barriga Grávida Do sexto filho sozinha Olha lá o cara com os itens do Kristoff aqui Congela aí Pô, eu nunca usei uma skill da velana aqui, ó One with the nature Ah não, isso aqui é pra ficar imortal Deixa eu ver Olha isso Ela fica imóvel Mas ela ganha vários bônus Deixa eu ver aqui Eu sumo numa raiz gigante do chão Vamos ver Caralho Maluco É roubadaça Essa especialização De keeper Tá tudo aqui do Kristoff Mas cadê meus itens de quest? Tipo, eu não... Ah, recupero alguns Quer dizer, não todos Mas eu vou recuperando aos poucos Vamos lá, Kristoff Beleza Kristoff tá com os itens Cara, esse one with the nature é roubado? Eu gostei desse talento Eu achei bem poderoso esse talento aí É só que eu fico imobilizado, né? Impossibilitado de me mexer Spyglass Ah Esse é o presente que a Sigrun queria, não era? Um Spyglass pra poder enxergar os Darkspawns de longe Vou dar pra ela Toma aí Fica, é seu Ah lá Legal Ela Os anões da Legião dos Mortos não podem ter presentes, né? Porque eles estão Tecnicamente Eles servem até morrer Então eles Tem todo um ritual do funeral, né? Que eles não estão vivos pra poder Ter presentes Aquele Ghul, ele tem minhas armas Ah! Tem um Ghul com as armas da... Olha, Silverite Tem um Ghul com as armas da Sigrun Que isso doido? Teve um inimigo aqui que deu um ataque que arrancou vida pra caramba Que bicho é esse aqui? Você não devia ter morrido? Tô com uma flechada na cara Tinha dois experimental subjects Uma mulher e um cara Ah, isso aqui é tudo da Sigrun Vamos lá Machado Adaga Legionary Ring of Resistance Ah, esses anéis dela são ruins? Eu tenho que trocar Os anéis dela são bem ruins Eu tenho que trocar, doido Quem era essa subject aqui? Era uma maga Que estranho Bom, tem um caminho pra cá A gente tem que achar o Dark Spawn Que esmagou as pernas do cara Provavelmente é aqui Deixa eu ver Dragon... Last Witches Witches É a quest do cara É aqui Tô louco Ok, ela quer se redimir pelo que ela fez Mas ela acha que os humanos Também tem que fazer Ela não entende que Os humanos não tem A memória que o povo élfico tem Eles não preservam tradições Tadinha Caramba, nada funciona aqui Olha o dano da sigla Ela e o... O cara te matou, bicho A gente já matou ele Eu vou pegar o item dele Só pra vender Tadinha, mataram os dragões Tudo, velho Tava ali dormindo Cara, a Sigrun É poderosa demais Essa anã Pegamos mais Escama de dragão Aqui pra fazer item O Wade vai ficar feliz Em fazer item Pra gente Um ovo de dragão Esse ovo serve pra fazer um item também Deixa eu ver aqui Ó Com o osso de dragão Que a gente achou Diamante Greater Warmth Bath Great Dá pra fazer Já dá pra fazer o item A gente já tem o ovo de dragão Que era o último negócio Que faltava Acho que eu vou só Vim pra cá Rezar pros meus itens Estarem com algum bicho Opa Necromancer Dark Spawn Ih, doido Vou te prender Congela Vou matar esse cara Com soco, doido Ah, cansei Cansei Toma magia na cara Mais escama de dragão Poçãozinha Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Eu só queria meus itens Por favor Devolvam meus itens Por favor Pra cá tem o que? Tosse voltando do nada Tem vários baús aqui Mas será que Sigrun, tu abre? Ela abre E ela nem tem talento De abrir Ela abre E nem tem talento De abrir baú, cara Armadilha elemental Dark Spawn Longbow Eu vou pegar E depois eu vou vender Porque esses itens São ruins Carta Uma carta do arquiteto Para Uta Quem é Uta? Uta Eu sei que eu já testei Sua paciência Você me deu seu sangue Lá atrás Há dez anos atrás Para fazer nossos experimentos Por um sonho comum Eu sei que naquela época Eu sei que em tempos como esse Parece que a gente não vai a lugar nenhum Confia em mim, Uta Eu ecoo sua frustração Video skip Foi um mero revés Sim Mais um pequeno Eu pretendo manter Minha promessa Para você Talvez você deva Se aventurar Para debaixo do chão O ar fresco Vai te fazer Sentir melhor O que? O que? Embaixo do chão? Ok Cadê meus itens Doido Será que vai estar aqui? Meu Tá tudo aqui Tá tudo aqui Galera Tá tudo aqui Tá tudo aqui Tá tudo aqui Mamãe Mamãe Tá tudo aqui Doido Por que que eu tô com esse Anel do discípulo Que dá 15 de willpower Nossa Tá tudo aqui Doido O meu negócio Voltou Os rubis Estão aqui Tá tudo aqui Tá tudo aqui Tá tudo aqui O gato Voltou Mr. Pouncellot Itens de É Isso aqui Não tinha perdido Não Item de Craftar Tá tudo aqui Por um segundo Eu achei que eu tinha perdido Meus itenzinhos Eu ia ficar tão triste Mas agora Agora sim Agora a porradaria Vai comer Agora o Giga Magia Tá pronto pra dar hit kill E aí, maluco Quem é você? Você também foi capturado? Uma vez Eu fiz um negócio Com os criaturas E eles me deixaram Eu trouxeram As suprimentos E eles me dão Ouro Legal Você tá afim de vender Coisas em Vigil's Keep? Vigil's Keep? Hmm Isso é o Grey Warden Que mantém A Amarantine Sim, eu sei Se tiver um coin A Amarantine A Amarantine Vai estar lá Nós nos reuniremos Se você sobreviver Esse lugar Caramba Se a gente sobreviver Ele vai nos encontrar De novo Você sabe O que tá acontecendo Aqui? Não Tudo que eu quero É que a Darkspawn Honore nosso Arrangement Questionar eles Seria Inadvisável Hmm Você vai Trocar por um descontinho? Muito bem Eu vejo que você está Em um pouco de problema E eu não sou Certo Mas se você realmente Verte a minha ajuda Eu sugiro que você Escrever Esse lugar Assim que você pode Caramba Ok O cara não é um completo Sem coração Vende Vende Que eu não vou usar Vende 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 essas roupas Aqui Acho que tá bom Beleza Armas Obrigado pelos itens Porta de metal Que isso Eita doido Corradaria Vamos amaldiçoar o dragão Eles vão em cima de quem? Vai naquele dragão ali Caraca O grupo tá muito forte Eu até caí no chão Filha da puta Para cá Os dragões usam blood magic Os dragões usam blood magic Pelo que eu tô vendo Nas habilidades deles Filho da mãe Filho da mãe Essa habilidade é tão roubada Que eu dou dano no cara Sem pesar bater Filho da mãe Filho da mãe Toma desgraça Toma desgraça E foi embora A irmã dela Joel Eu moro A irmã dela Não! Por que ela está com esse monstro? Nós devemos chegar a ela. Nós vamos achar sua irmã, eu prometo. Ela quer virar uma Grey Warden para buscar a irmã dela. O Joining pode matar você. De novo. Caramba, Justice. De novo. Muito bem, bem-vindo aos Grey Wardens. De novo, outro Grey Warden puto porque uma pessoa que cometeu crime se junta a eles. Ok. O Justice se reprovou. Porque ele não... Ele tem um senso de justiça muito forte, né? Por ser um... Um Grey Warden de ver... Olha isso, cara! Maluco! Esse escudo, esse... Eu vou ficar com ele, mais 50 de estamina? Pera aí. Ele é melhor do que o Fade Wall. O Fade Wall dá spell, né? Mas não tem problema, não. Eu vou ficar com esse aqui. Caramba! First Enchanter Call, vou botar nela. Pronto. Agora ela tem um elmo. Ahn... Tá. Ok. Beleza. Então agora a gente tem que voltar e ela vai ter que se juntar aos Grey Wardens. Vamos lá. Dá aquele save pra não crashar. Por favor, não crasha, jogo. Até agora eu não crashou o jogo. E a gente fez várias coisas já. Pegamos tudo que tinha que pegar. Simboeiras. Nossa, que cara feio! Ah, ela é a Uta. Caramba! Caramba! Por que que essa Anã não fala? Ela é uma Silent Sister? Bom, vamos voltar pra Video Skip. Eita, mano! Bandido! Tem bandido na ponte aqui. Eita, gente assiste! Oh, vai! Ah! Ah! Yááá! Eita, o arqueiro não tem nada. Que estranho, do nada um assassino. Esse assassino é dos Crows. É daqueles... É antigo, né? Os caras estão me perseguindo até agora no jogo. Os caras me odeiam. Bom, galera. Chegamos em Videoscape. Eu vou estar encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. E até o próximo episódio de Dragon Age. Pera aí. Pera aí. Não precisa encerrar agora. Vamos vir aqui no Wade. Sim, comandante? Eu tenho tudo para fazer a espada. Sim. Sim, nós podemos começar. Vamos fazer? É tão momentoso. Onde começar? Qual tipo de espada você gostaria? Uma espada... Uma espada de uma mão. A espada está balanceada. O seu fortes. Flexível. Certamente, comandante. E para a forja em si, eu tenho material de fomori enchantado. A espada está bastante. E a espada está muito receptiva. Ahn... Olha... Eu quero ela afiada. Agora, deixe-me começar. Maluco, fiz a espada. Finalmente, eu vou trocar. Vigilance. Olha isso. Caralho. Caralho. Maluco. Finalmente, eu troquei de arma no jogo, hein? Finalmente, eu troquei de espada. Tchau, Spellweaver. Tchau. Fiquei sem mágica, mas não tem problema, não. Bom. Obrigado por terem assistido. E agora sim, a gente pode encerrar com essa espada maravilhosa. A Vigilance. Que dá mais um para todos. Atributo. Crítico. Arma. Penetration. Ataque. Crítico. Backstab. Code. Falei. Tchau.